Já com novidades, no caso daquela enfermeira que foi estuprada e morta aqui em São Paulo no final do mês passado. A justiça mandou soltar o Cleiton Silva Paulino. Ele era suspeito e ficou 48 dias preso. Só que os investigadores descobriram quem é o verdadeiro criminoso, que inclusive já foi condenado por outro estupro também. Só que como é que será que ficou a vida do Cleiton a partir de agora? Foi preso injustamente? O repórter Luciano Júnior acompanhou esse drama. Põe na tela. Põe, seu problema de Deus, o que eu fiz? Eu nunca esqueço. Um desabafo emocionado de quem passou quase dois meses preso injustamente. Eu parei sem fazer nada. De verdade. Acabou com a minha vida esse bagulho. Enquanto isso, um homem parecido com o Cleiton chega ao departamento de homicídios da polícia de São Paulo. Este, sim, é o principal suspeito de um crime que abalou São Paulo em junho do ano passado. Ele tem 30 anos, mora na zona leste da capital e, a portas fechadas, é ouvido por investigadores. Francisca Amanda, de 24 anos, foi encontrada por policiais militares morta e seminua em uma avenida da periferia da zona leste. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem agarra a jovem pelo pescoço e, em seguida, a leva para o fundo de um comércio onde o crime aconteceu. Cleiton, que mora em uma praça próxima ao local, foi abordado pela PM, levado a uma delegacia e preso, suspeito de ter matado a mulher. Nesta entrevista, emocionado, ele relata momentos de terror e de tortura que passou naquele dia. Chegou mais cinco policiais colocando a minha algema e dando choque em mim. Aí ele catou meu dedo com um alicate de corte e começou a apertar. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus, para com isso. Ele falou, pelo amor de Deus, a vítima, quando pediu, pelo amor de Deus, para você, você fez a mesma fita. Ele falou, senhor, eu não fiz nada disso, pelo amor de Deus. Cleiton ficou preso 48 dias. As investigações da Polícia Civil concluíram que ele não tinha envolvimento com o crime. Este perito judicial ajudou a provar a inocência do morador de rua. Eu realizei alguns exames e mostrei para ela. Ela falou assim, ó, pela quantidade dos exames, não tem como falar que é esse rapaz o estuprador. Só se houver outros exames, igual de DNA, que possa mostrar que é ele. Mas o que nós temos de imagem, o que levou ele à cárcere, isso aqui não tem condições. A irmã que não quer se identificar acompanhou minuto a minuto o drama de Cleiton. E sempre acreditou na inocência dele. Mesmo assim, sofreu muitas perseguições na rua onde mora. Quando mostrou a filmagem na televisão, todo mundo falou que era ele. E só eu e a minha família tinham certeza que não era. E quando eu cheguei aqui para dizer que não era para tentar levar ele, já tinha uma moça aqui dizendo que ele já tinha tentado estrupar ela no comecinho do mês de março. E eu falei que não, que eu tinha certeza que o meu irmão não tinha feito aquilo. E eu fui muito julgada, tanto em rede social como onde eu moro, dizendo que eu estava protegendo um estuprador. Dentro da cadeia também não foi fácil. As ameaças eram constantes por parte de outros presos. Todo dia de manhã, os caras vieram na porta da sala e começavam a ameaçar nós. Nós tínhamos que ficar quietos e falar o quê? Eu ainda falava, falava, pelo amor de Deus, eu sou inocente, não fiz nada. Apesar da investigação e da justiça concluírem que Clayton não tem envolvimento com o estupro e morte de Francisca Amanda e devolver a liberdade a ele, o caso ganhou repercussão. E isso trouxe muitos problemas para o rapaz, que agora tem medo de sair às ruas por achar que pode ser agredido ou até morto por moradores e traficantes da região onde ele vive. Clayton pede licença para tirar a máscara por um instante e mostrar o rosto. É a maneira que encontra para que as pessoas agora o reconheçam não como estuprador, e sim como inocente, vítima de uma grande injustiça. Eu peço para todos que estão vendo aí a minha liberdade, que pelo amor de Deus, nunca na minha vida eu ia fazer isso. Tirar a vida de uma mulher e fazer um ato com ela. Não precisa disso. Não precisa disso. Um homem tem que ter o caráter. Que não façam nada com ele, que não façam justiça às suas próprias mãos, porque a polícia já provou que ele é inocente. Mostra sempre esses casos aqui no primeiro impacto. Infelizmente, quem é, às vezes, o verdadeiro culpado não está preso. Nesse caso foi. Mas, olha, gente, a justiça, às vezes, tem dois pesos e duas medidas, né? Quem é pobre, quem é negro, é preso injustamente. E os outros verdadeiros criminosos, às vezes, estão à solta por aí.